Mesmo na dificuldade, mesmo que se a gente amar Te louco, te louco em verdade Mesmo na vida, mesmo na solidão Te louco, te louco em verdade Mesmo na vida, mesmo na verdade Tu és a minha herança Te louco, te louco em verdade Somente eu tenho a Ti Tu és a minha herança Te louco, te louco em verdade Mesmo que me falte as palavras Mesmo que me falte as palavras Te louco, te louco em verdade Mesmo que me falte as palavras Mesmo que me falte as palavras Te louco, te louco em verdade Mesmo que me falte as palavras Te louco, te louco em verdade Mesmo que me falte as palavras Te louco, te louco em verdade Te louco em mél Nowa noite